Tudo bem pessoal, estou aqui a ver e temos uma coisa nova no Fortnite, eu vou mostrar o vídeo, o vídeo é este, vamos assistir ao vídeo. E é isto, é o pacote de tarefas de ascensão, portanto com o pacote de tarefas de ascensão você garanta monarca e desbloqueia tarefas espanhóis para ganhar até 28 níveis do passe de batalha. Portanto, a melhor maneira que tu tens neste momento de ganhar níveis é subscrevendo este serviço, portanto comprando este pack, que também não é caro, se nós formos aqui viver na loja também não é caro, ok? Portanto temos aqui 1200 jbugs, tem uma skin, tem dois estilos, tem um envelopamento e consegues então subir mais 28 níveis com tarefas subanais que te dá a possibilidade de também garantires cosméticos. Muito bom, aqui no site diz que o novo tipo de pacote Fortnite chegou, portanto adquire os pacotes de tarefas de ascensão, este não vai ser o único pessoal, vamos ter mais, mas pronto, para este final de temporada vamos ter só este. Para coletar um novo traje, conclui tarefas para ganhar recompensas cosméticas e até 28 níveis antes do fim da temporada. O primeiro pacote de tarefas já está disponível e então é a monarca. Portanto, temos então 28 níveis, temos tarefas semanais, temos mais 4 semanas daqui para a frente e cada semana vamos desbloquear uma coisa nova para a monarca. Portanto, esta semana 1 vamos desbloquear uma coisa para as costas asas fragmentadas, depois na semana que vem vamos ter um envelopamento de brilho monarca. Para a semana 3 teremos o estilo dourado do acessório para as costas asas fragmentadas e também na semana 4, que será já no termo da temporada, já com o evento ao vivo e etc. Temos até o estilo dourado do traje da monarca. Não interessa se tu comprares na última semana, na última semana vais ter acesso a tudo e desbloqueares logo tudo se comprares mesmo ali no rajado da temporada. Agora, as tarefas, pá, tem várias tarefas. Não sei que tarefas são, eu se calhar vou adquirir disto e não as vamos ver, mas são tarefas que te dão mais XP e conseguem levar então o teu nível. Os pacotes do traje da ascensão são vendidos na loja de itens, na loja de itens por V-Bucks, neste caso esta custa 1.200 V-Bucks, não quer dizer que seja sempre o mesmo preço. E podemos sim presentear o amigo com o pacote, portanto eu posso carregar aqui e posso enviar os itens para alguém que eu queira. Portanto, é um bom passatempo também para eu fazer um giveaway-zito. Portanto, quem quiser subir 28 níveis, pá, também era uma boa ideia. Falta-mei tempo, mas pronto, não são elegíveis para devolução. Portanto, isto vai-te ajudar bastante a subir dentro dele. Mas eu estou a um decadinho aqui o pacote da Monarca, pá, 1.200 V-Bucks, mas eu estou a comprar, pá. Então, temos aqui a Monarca, não gosto muito do nome, mas pá, é para olheirinho, é para olheirinho. Portanto, temos aqui grupos de tarefas, igual está adquirido, vamos voltar para trás. Temos também aqui a nós, os novos equipamentos. Portanto, temos aqui também a Clússia Slide, nada de jeito aqui também no Shoppe, capoeira. Vamos a bem cá, e a velhinha mágica. De relembrar, temos aqui o pacote futuro, Itach, que está com desconto, ok? E também temos aqui o passe de batalha, ou aqui o clube Fortnite, que está aqui, então, também com esta skin, pá, está fecha. Mas pronto, continuando, aqui na parte da Monarca, vamos agora aqui, ou jogar, pá, vamos aqui escolher já a nossa Monarca. Podia ter, não é? Temos aqui este botão novo, flipar tudo. Nós agora vamos escolher aqui a Monarca, ou onde é que está? Recentes, aí está a Monarca. Por acaso, gosto aqui do estilo dela, assim, enredo, não é? Está estilo, portanto, este aqui dourado, que não temos ainda. Vamos equipar. E finalmente, tem aqui também a... Ah, não tenho ainda a coisa, mas pronto, vamos vermos só assim. Só porque aqui está a carregar tempo. Agora, as missões, novas tarefas, temos aqui a parte da Monarca, portanto, temos aqui isto. Colete uma ficha de ascensão no Monumento Magnífico, fichas, portanto, temos que ter que colecionar fichas, isto está-te um nível acima. Ok, não é mal, não é mal, portanto, temos que ter que coletar minhas. Vamos lá então jogar. Aliás, eu até posso fazer um gameplay aqui de... Não, vou fazer mesmo só. Vamos jogar então o Chalzit. Quando nós vemos então a Monarca em ação. Basicamente é só colecionar cenas, não é? Aquilo basicamente tem um level up que existe e que nos vai dar a possibilidade de conseguir então aumentar o nível e desbloquear cosméticos no passo da batalha, se ainda não tens o passo da batalha completa. Eu não tenho jogado muito desta temporada, sou sincero, tenho muita coisa para fazer no meu jogo, não sei quantos dias faltam-me para terminar. Vocês costumam dizer aqui, até 19 de Bulls, até 19 de Março, não diz quantos dias faltam-me para terminar, mas pronto. Até 19 de Março, portanto, até dia do Pai. Não é? Não é? Não é? Não é? Isto é Monarca? É uma skin que eu queria na versão original. Não era bem esta. Mas... Não é? 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 Agora então, portanto temos aqui uma das missões. Terão então a apanhar aqui no monumento. Sei então. Ei, valeu! Veo... Estou conhecido mais longe para mostrar, para ter tempo para mostrar, aqui para esta sotação. Bora lá pessoal! Vai até ali! Que é para ver então o simbolozinho no jogo, não é? Para terminarmos este vídeo, basicamente é só apanhar estes simbolozinhos, eles aparecem no mapa, vão ser desbloqueados alguns a cada semana das que faltam, 4 semanas, portanto são quase 30 níveis de bordo que tu podes então garantir para aumentares o teu passe de batalha. Vamos saltar aqui o vulcão, mas já leio o Klingbo, nosso dinossauro que correrá-se, nosso dinossauro que correrá-se, olha aqui o gajo, ah lá Klingbo, ok, agora onde é este íconezinho, ah, aí está ele, portanto é isto, é este ícone que nós temos que apanhar, é este ícone que são os desafios da monarca e se nós a perdermos, aí está, subimos um nível, viram bem, nível up, muito fixe, não é? Portanto, basicamente é isto, vocês não perdem nada em subscrever este serviço, basicamente é uma questão de serviço de aumento de XP, dá-te mais missões e a missão que existe é garantir então este logotipo num jogo, ele dá-te as localizações e fica muito fácil para vocês subirem quase 30 níveis e aumentarem o vosso passe de batalha, não é? Portanto, isto é tudo o que eu vos posso estar a dizer, pá, também subscrevi o serviço agora e é uma coisa que vale bastante a pena, se estás atrasado para chegar a seu nível do passe de batalha ou desbloqueados ainda os níveis raros das tuas skills do passe de batalha. Eu sou o Neto Pérez, espero que esteja tudo bem com vocês, subscreve, partilhe e comenta, vemos nas redes sociais, Neto Pérez Off. Errado! Ha! E agora não é que não me deu o botão desligar, não é que não me deu o botão desligar? Por aqui... Por aqui...